Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxo, porra. É o Didi Moraes, mano! Pega a visão, caralho! Pega a visão, caralho! E aí, Didi Kleber! Barulhando tudo na favela, não tem jeito. Ai, caralho, agora vai! E aí, Didi Kleber? É o barulho das comunidades, é o barulho das comunidades, é o barulho das comunidades. Esquece a concorrência! Fala, cara de Didi Moraes, fala! Pega a visão do Moraes, tá me tchau! Quatro em quatro tu empina e toma, de frente tu representa, agora tu dá uma sentada. Quero ver se tu aguarda, fuder na onda do pé, que é a melhor coisa do mundo. Vai, até passa a piranha que não pode pagar, mundo. É pra seha, parança a piranha, que no pode vagabundo. É pra seha, parce a piranha, que no pode vagabundo. Fa危u ele na onda do pé, que é a melhor coisa do mundo. Vai, até passa a piranha, que no pode vagabundo. Na xeré que ela quer, na xeré que ela quer cacete Na xeré que ela quer, na xeré que ela quer cacete Tepa cepa sua piranha Tepa cepa sua piranha Tepa cepa sua piranha Pinopão de vagabundo O dedão do Nubank é a melhor coisa do mundo Tepa sua piranha Pinopão de vagabundo É a Didi Moraes mano! Pega a visão caralho! Pega a visão caralho! É a Eddi Kleber! Barulhando tudo na favela não tem jeito Ai caralho, agora vai! E a Eddi Kleber! É o barulho das comunidades! É o barulho das comunidades! É o barulho das comunidades! Esquece a concorrência! Fala, para dizer Moraes! Fala! Só do Moraes, tá ligado!